Bom galera, é tempo de comemorar porque a Game Time foi praticamente tirada do Bairro do Filho de 4 no PC, galera. Agora vai poder jogar em servidores oficiais, como galera, todos os servidores aí na América do Sul, do Brasil aí, são praticamente aí, é, ranqueados, então a gente não vai ter mais problema com aquele filha da puta que entra ali na partida, aquele gordo, cortou, que escuro, sem pinto, que está fazendo a partida dando dano morto em todo mundo, fazendo aquela estraga, acabando com a jocatina que a gente tem aí no dia a dia nosso aí. E isso é muito bom, galera, porque vai deixar a jocatina mais disputada agora, que não vamos ter que nos preocupar com esses gortos, grotes, certo galera? Até o seu breve recado, fiquem agora aí com a montagem épica que eu fiz aí em nova série, pescando nos games. Então é nóis, galera, até a próxima, falou! Téc-téc-téc-téc-téc, tu fiz aí, muita coisa do. É ir embora. Vamos lá. Eita porra, eita maluco, olha isso maluco Eita maluco, olha isso maluco Eita maluco, olha isso 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 Eita maluco Eita maluco Eita maluco Eita maluco Eita maluco Eita maluco Eita maluco, olha isso Eita maluco Eita maluco Eita maluco Eita maluco